E aí, nós somos o Never Look Back, esse é o Valendo no Orbis, e essa música se chama Bridges. A CIDADE NO BRASIL gigante Eu vou encerrar Ficou! Agora você an적인 alemia Eu puppeto, não posso esquecer Eu vou exterminar Eu queroło em op своих Eu vou guardar o fogo Eu vou na minha vida E break these walls I'm not alone, but Now we're good No, but you know I'm like Just to be honest We are not alone And We're 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 Together we are stronger Together we are stronger But you need In my Head And We're 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 Legenda por Sônia Ruberti Música 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 Música